Alguém me segure! Bora, cara, cara, não me engano Que não sou nada pra você Deixa de papo furado, já sei que sem mim não vai viver Diz que não me ama, mas no fundo não me engana Até parece que me esquece quando quer ser maioral Namorão, não leve a mal E o quê? A verdade é que sou louca por você, não abro mão E quero ficar do seu lado, chega de dizer que não Demite que me ama, deixa desse fingimento E desconserece meu coração Cara, cara, olho no olho, frente a frente eu quero ver Que não segui dificuldade pra você Cara, cara, olho no olho, frente a frente eu quero ver Que não sou nada pra você Cara, cara, olho no olho, frente a frente eu quero ver Que não segui dificuldade pra você Cara, cara, olho no olho, frente a frente eu quero ver Que não sou nada pra você Bora, cara, cara, olho no olho, fecha a frente, eu quero ouvir você dizer que não sou nada pra você Deixa de papo furado, já sei que sem mim não vai viver Diz que não me ama, mas se o fundo não me engana, até parece que me esquece quando quer ser maioral Namorão, não leve a mal, fique sabendo o quê? Na verdade é que sou louca, por você não abro mão, quero ficar do seu lado, chega de dizer que não vou Diz que me ama, deixa desse fingimento Cara, cara, olho no olho, fecha a frente, eu quero ver que não seguir dificuldade pra você Cara, cara, olho no olho, fecha a frente, eu quero ver que não sou nada pra você Cara, cara, olho no olho, fecha a frente, eu quero ver que não seguir dificuldade pra você Cara, cara, olho no olho, fecha a frente, eu quero ver E vai, 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 vai Cara, cara, olho no olho, fecha a frente, eu quero ver notifications Que não sou nada pra você O olho, o frente, a frente, eu quero ver Que não sei dificuldade pra você Eu quero ler Que não sou nada pra você O olho, o frente, a frente, eu quero ver Que não sou nada pra você